Minuto Sintect S. As principais notícias sobre os trabalhadores dos Correios, política e o mundo sindical, direto do Espírito Santo para o seu celular. AC Castelo. Trabalhador sofre acidente na unidade. Na semana passada, um trabalhador da AC Castelo precisou ser resgatado após sofrer um acidente durante o trabalho de descarga na unidade. Não é a primeira vez que a AC Castelo registra problemas estruturais e o Sintect S. já enviou diversos ofícios solicitando as adequações. Felizmente, o trabalhador passa bem, mas medidas precisam ser tomadas com urgência antes que ocorra alguma fatalidade. Escetistas capixabas aprovam a pauta de reivindicações. Nem a chuva foi capaz de parar a categoria em luta. Em assembleia realizada nesta noite de quinta-feira, 20 de julho, os escetistas capixabas compareceram e aprovaram a pauta de reivindicações da campanha salarial definida no último Contect. O diretor de Relações Inter-Sindicais e Formação, Fíjia Moreira, que também é diretor da Fentect, já está em Brasília para participar da entrega da pauta. Palavra-chave. 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 Sem menino. Governo define expediente para a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Com o objetivo de estimular o envolvimento e garantir a equidade entre as seleções masculina e feminina, o governo Lula, por meio do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, editou uma portaria que define as orientações sobre o expediente durante os dias de Jogos do Brasil. A ECT, como empresa pública, também conta com horários especiais nos setores administrativo e operacional, sem a necessidade de compensação das horas. Este foi mais um Minuto Sintect S. Acompanhe o sindicato também nas outras mídias sociais. Música